E o que eu queria falar hoje, a minha dica, conversei bastante com a galera, foi muito bom o papo e eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nesse resgate de algumas coisas não simplesmente por fazer, mas por o que elas trazem esse resgate de alguns cuidados que a gente tem em casa, que a mãe, ou mesmo o pai pode ser ou mesmo só um casal, um dos dois tem que tomar atitude e ter esse resgate e que une às vezes a família, às vezes um jantar à mesa, que um está com o prato da televisão o outro está no computador, o outro está correndo e não se encontram aquele momento da mesa é tão importante, eu lembro da minha casa, nós sempre tivemos o momento da mesa se a gente ia almoçar, não tinha televisão, não tinha nada, meu pai queria a gente na mesa hoje eu entendo por quê, porque ele queria a família ali reunida a gente não esquece de momentos que aconteceram na mesa, isso é muito importante e eu acho que a gente consegue resgatar isso, pensa nisso, tá bom? Um beijo estou esperando os vídeos, tô sentindo falta dos vídeos de vocês fazendo pergunta, falando alguma coisa do programa eu tô esperando, muito, muito obrigado e até a semana que vem fica a dica, fica comigo